Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então as nossas atividades de hoje. Vamos falar sobre problemas ambientais e sociais urbanos. Aqui junto comigo nós temos o intérprete Natan. Oi Natan! Ele vai estar ajudando aí o pessoal a entender um pouquinho melhor a aula também, certo? Então vamos aos nossos objetivos. Compreender os problemas sociais urbanos existentes no Brasil, certo? Porque a gente tem aí uma dificuldade para entender o que acontece, né? Nessas questões sociais e também ambientais aqui em relação ao espaço urbano. Vamos lá! O que a gente vai pensar um pouco aí? Presta atenção! O lixo contamina o solo? O que é chorume? Você sabe me dizer? E necrochorume para a professora? Tá me falando um monte de coisa que eu nunca nem ouvi falar. Enchentes acontecem? Não! Existem tipos de desemprego? Tá, professora, eu sei que tem desemprego, mas tipos? É o que nós vamos estudar hoje. Espero que vocês fiquem bem atentos. Vamos lá? Lixo. Entre os grandes problemas ambientais urbanos que ocorrem em todos os países do mundo, encontram-se os resíduos sólidos. Então, lixo é popularmente, mas eles são chamados de resíduos sólidos. Tudo que eu e você produzimos e descartamos. Agora perceba, minha gente, raciocina aí comigo, pensa aqui. Quanto de lixo é produzido na sua casa de resíduo? Agora calcula isso para o teu bairro. Agora calcula isso para a tua cidade. Gente, é muita coisa. Tá bom, e onde é depositado isso? É aqui que a gente entra na questão do lixão. O que é o lixão? É um amontoado de lixo no mesmo lugar. Então, todo lixo, ele é descartado naquele lugar. Meu, raciocina. Se você deixa o lixo da tua casa alguns dias, você já percebe que tem ali uma viscosidade, já junta umas minhoquinhas, o negócio... Agora pensa no amontoado de lixo da cidade inteira. Meu, não dá nem para... Gente, além de você pensar da quantidade de ratos aqui, mosca, barata... O problema é que, ó, chorume. Chorume é o líquido que sai desse amontoado de lixo. Esse chorume, ele infiltra, percola pelo solo, infiltra e chega no lençol freático, que é onde dá a contaminação. Então, galera, você já parou para pensar nisso? Ah, professora, mas qual a questão social aí? A questão social é que muitas pessoas dependem dos resíduos. Vamos, professora? É. Existem catadores, existem pessoas que vão lá no lixão, separam esse lixo, tá? Que nós descartamos. Por isso, existe a questão da consciência. Opa, o que eu faço? Ah, eu separo o lixo. Ah, daí facilita bastante a vida deles, que vão utilizar depois esse lixo para reciclagem. Tá bom? Então, antes de você descartar, você pensa, bom, vou fazer essa separação, porque é o melhor aí para colaborar com muita gente. Só que pensa, quanto menos lixo nós produzirmos, melhor. Tá bom? Aqui temos uma atividade para você pensar. Vamos lá. O lixo tóxico e escuro que escorre dos amontoados que contaminam o nível hidrostático, os corpos d'água superficiais e os solos. Assinale a alternativa que corresponde a essa afirmativa sobre esse amontoado aí, do que acontece. Você tem um tempinho aí para responder. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, aqui nós temos a resposta para aquele questionamento. O lixo tóxico e escuro que escorre dos amontoados que contamina o nível hidrostático. Qual é o nome do líquido? Qual é o nome do líquido? Está aqui quem respondeu. A letra D é o chorume. Sim, aquele líquido que sai do lixo. Você já até viu na sua casa. Tá? E junto com ele, às vezes, fica até umas minhoquinhas, assim. Negócio bem pavoroso. Agora, pensa lá no lixo. Agora, pensa lá no lixão, em todo aquele amontoado, galera. Agora, eu sei que é um momento difícil em que nós estamos vivendo. Que falar de cemitério é algo, assim, complicado, né? Para algumas pessoas. Mas a gente tem que tratar dessa questão. No cemitério, existe um problema. Por quê? É foco de alguns mosquitos, em especial o mosquito da dengue também. Em alguns lugares, eles vivem ali, os escorpiões. É um problema também terrível, galera. A gente tem que prestar atenção. Mas algo que a população desconhece, às vezes, fica pensando que... Por isso que eu perguntei lá, o que é necrochorume? A maior parte da população, desculpe, não sabe. Mas o que a gente tem que entender é, quando o cadáver, né? Quando o corpo entra em estado de putrificação, ele solta um líquido. Esse líquido, o nome dele é necrochorume. Esse líquido também infiltra no lençol freático e contamina. Contamina o solo no geral. Então, são problemas sociais e ambientais que a gente tem que discutir para tentar entender como melhorar. Tá bom? E esse problema aqui, galera? Você já viu essa imagem? Já aconteceu em algum lugar que você tenha visto? Pois bem. Enchentes. A impermeabilização do solo por meio das construções impede o processo de infiltração da água das chuvas. O que aumenta consideravelmente o escoamento superficial. Vou explicar, tentar explicar. Nós, os seres humanos, precisamos melhorar onde a gente estava. Então, foram sendo construídas as casas, com as casas, as ruas. Só que antes, chovia e a água percolava, infiltrava no solo. Então, ficava o solo ali encharcado e tal. Mas só que com a construção das vias, o que aconteceu? A água da chuva, ela vem e ao invés dela infiltrar, ela escorre. Chega um momento que os bueiros ficam cheios e tudo alaga, galera. E você já viu essa imagem? E a gente tem acompanhado no noticiário que algumas cidades têm passado por esse processo aí. E é um problema sério, por quê? Porque todo mundo trabalha para adquirir ali a sua casa, os móveis. E é muito trabalho para isso. Daí chega a enchente e destrói. E a pessoa tem que ir lá comprar tudo novo em algumas situações. Então, a gente tem que perceber que as enchentes também são problemas. Mas por quê? Porque a água não consegue infiltrar no solo e daí ela escorre e enche tudo. Tá bom? É um problema sério. Aqui tem uma atividade que fala assim. Observe a charge, desculpem, a charge. E assinale a alternativa que corresponda corretamente a esse problema. Então, aqui, vocês estão observando um ônibus e pessoas remando aqui. Certo? E alguém ali ainda. Remem, remem. Então, o que diz? Vamos ver. A letra A. A prática de esportes é sempre bem-vinda independente do tempo. Tá chovendo aquilo ali que diz isso? É da charge, gente, que nós estamos falando. B. Que todos ficam felizes em poder se exercitar, mesmo em meio a um grande temporal. C. Uma crítica às enchentes e aos problemas de impermeabilização do solo nas cidades. Letra D. Que as enchentes não danificam e nem prejudicam a vida de ninguém. Então, você tem um tempinho aí para responder. Vamos lá? Que as enchentes não danificam e nem prejudicam a vida de ninguém. Que as enchentes não danificam a vida de ninguém. Que as enchentes não danificam a vida de ninguém. Que as enchentes não danificam a vida de ninguém. Que as enchentes não danificam a vida de ninguém. Então, vamos ver a resposta aqui, gente. Ah, essa charge. Deixa eu voltar. Gente, lembrando dessa charge, tá bom? E eles remando em cima do ônibus. O que que quer dizer em relação à chuva? Então, você já observa aqui, galera. Todo mundo em meio à enchente da cidade. É uma crítica que eles estão remando. Claro que isso não acontece, tá? O remo é uma crítica. O remo é uma crítica. Então, observa aqui comigo. Uma crítica às enchentes e aos problemas de impermeabilização do solo nas cidades. Então, aquela charge, ela está falando como crítica. Por quê? Porque em algumas grandes cidades, quando chove, fica intransitável. E as pessoas que estão ali no transporte público, às vezes, não têm alternativa. Tá? Então, esse é um grande problema também vivido pela população. E o que é desigualdade social? O nome já diz, é algo que não está igual. Está desigual. Sabe, a gente tem aí pelo mundo uma diferença, tá? Em relação a pessoas com muito e pessoas com nada. Em relação à moradia, em relação à comida, em relação à transporte, em relação a calçado. Em relação a ter banheiro, tá? Porque existem lugares no mundo em que as pessoas não têm banheiro dentro de casa. Elas têm algo chamado casinha sanitária, que para fazer as suas necessidades, elas têm que se deslocar. Para fora da sua casa. Então, é um problema? Sim. Aqui, a gente tem uma imagem para mostrar para você isso. Então, aqui, uma área considerada de favela, né? Que não pode mais ser dito favela, comunidade pessoal. E aqui, uma área de luxo. Então, se a gente pensar em desigualdade social, a gente vai colocar... Aqui eles têm água encanada. Aqui tem tratamento do esgoto. Aqui eles têm ruas asfaltadas. E aqui, parece tudo organizado. Enquanto aqui, a gente vê o amontoado de casas, certo? Água sem tratamento. Consequentemente, o esgoto sem tratamento. Esse é um problema que não é só do Brasil, mas é um problema mundial, tá? Muitos lugares em que as pessoas vão ter aí essa diferença. E com certeza, você já viu imagens que mostram isso. Essa desigualdade, gente, muitas vezes, ela é ocasionada pelo desemprego. Você já entendeu o que é desemprego? Você já ouviu falando, alguém falando na sua casa, bom, eu estou desempregado. Só que o que você não sabe é que existem diferentes tipos de desemprego. Tá? No caso aqui, dois citados. Que é o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. Você já assistiu aquele filme, Fábrica de Chocolate? Tem um menininho, Charlie, e o pai dele trabalha numa fábrica de pasta de dente. O que ele faz na fábrica? Ele coloca a tampa na pasta. Essa é a função dele, o dia inteiro. Um dia, o pai do Charlie chega para trabalhar e foi demitido. O que que aconteceu? No lugar dele, tinha uma máquina desempenhando o mesmo papel dele. O nome desse desemprego em que o ser humano é substituído por uma máquina, é chamado desemprego estrutural. O homem foi substituído por uma máquina. E isso tem acontecido cada vez mais por causa da tecnologia. Por isso eu falo para vocês, estudem, corram atrás de um futuro, tenham uma profissão. Certo? Porque daí você sempre vai estar aperfeiçoando e essas máquinas não vão conseguir te substituir. Tem também o desemprego conjuntural, que é o que a gente mais viu na época que a gente está vivendo. O que é o desemprego conjuntural? Acontece nos momentos de crise. O que que tem acontecido? Por causa de todo o problema que a gente tem vivido, os estabelecimentos precisaram fechar as portas para conter o deslocamento populacional e, com isso, pessoas foram demitidas. Ou fábricas precisaram também diminuir o número de pessoal, porque venderam menos. Então, essa crise, esse desemprego, é chamado de desemprego conjuntural, ocasionado por uma crise em que o país ou a fábrica, em específico, está passando. Tá bom? E aqui, presta atenção na atividade. Sobre a questão do desemprego, classifique V para verdadeiro e F para falso. Tá? A. Desemprego estrutural está ligado à automação industrial e à substituição do homem pela máquina. Letra B. Desemprego conjuntural acontece nos momentos de crise. C. Uma das mais graves questões sociais do nosso tempo é o desemprego. Então, agora você vai ter um tempinho para responder. Vamos lá? Vamos lá? Música Se inscreva. Então, pessoal, vamos à resolução desse verdadeiro ou falso sobre a questão do desemprego. Então, vamos lá. Desemprego estrutural está ligado à automação industrial e à substituição do homem pela máquina. Isso é verdade, a gente acabou de ver. Estrutural, o homem sendo substituído pela máquina. B, o desemprego conjuntural acontece nos momentos de crise. Sim, onde a fábrica ou o país está passando por uma forte crise e precisa diminuir o pessoal para conseguir se manter no mercado. E letra C, uma das mais graves questões sociais de nosso tempo é o desemprego. Sim. E eu vou explicar por quê. Porque assim, com o emprego, a família gasta no supermercado, gasta na loja, gasta em outros lugares, gerando mais empregos. Então, isso é um ciclo, vai aí se desenvolvendo. Se não tem o emprego, a pessoa gasta menos, o mercado contrata menos funcionários e assim há uma queda na economia. Então, pesquise como é feita a coleta de lixo no município onde você mora. Qual o destino do lixo? Existem cooperativas de reciclagem? A população contribui com a separação do lixo? Então, assim, essa é uma atividade que você vai fazer aí, né? Ela não é obrigatória, ela é opcional. Mas é interessante você saber como está o funcionamento aí na sua cidade, se é um lixão, se é um aterro sanitário, tá? Faça essa pesquisa que só vai engrandecer a você e ao seu conhecimento. Faça essa pesquisa que só vai engrandecer a você e ao seu conhecimento. Faça essa pesquisa que só vai engrandecer a você e ao seu conhecimento. Faça essa pesquisa que só vai engrandecer a você e ao seu conhecimento. Então, pessoal, respondam aí e analisem como é na sua cidade. Nessa aula, nós estudamos sobre os problemas sociais e ambientais urbanos. Espero que você tenha entendido e sempre pense consciente. Sempre quando a gente tratar de ambiente, pense assim, o que eu tenho que fazer para melhorar também? Um abraço a todos e até a próxima!